Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a dica de hoje é uma dica de salada de maionese com sardinha é uma salada bem simples, aqui eu tenho duas colheres de sopa de azeite, vou colocar o suco de meio limão, uma colher de sopa de meio limão, ela fica uma delícia essa salada, gente, é uma delícia aqui eu tenho meia cebola cortada e meia lua, vou colocar e uma sardinha, eu tirei uma lata de sardinha e eu tirei as visceras dela e uma colher de sopa de coentro, tá? O coentro combina com peixe gente, eu cozinhei essa batata, é 500 gramas de batata e eu cozinhei com um litro de água quando começou a cozinhar, eu deixei ferver, tá? Por 10 minutos, tá bom? Agora a gente mistura e coloquei uma colher de chá de sal rasa, tá? Nós misturamos agora e é só servir, gente, é perfeita, é uma delícia pra comer com arroz, com feijão, é uma dica maravilhosa, sem contar que fica bonita, fica saborosa gente, se vocês gostar de cebola roxa, vocês podem acrescentar, pode colocar também cebola, cebolinha verde, tá? é perfeita. Meu nome é Maria, se gostar do vídeo, comente, compartilhe, curta e deixa o like, tá gente? E se inscreva no canal, tá bom? E até o próximo vídeo com mais uma dica maravilhosa e deliciosa, olha que bonita!